Bom, pra gente começar a trabalhar aqui, a gente vai estar falando de distância focal e tudo mais, então vamos botar alguns objetos na nossa cena pra gente conseguir botar o nosso foco em um ou outro objeto, tá? Vou botar aqui um plano, posso ajustar ele aqui, vamos botar 600 por 600, assim fica uma referência boa. E aí botar alguns elementos aqui, então, a gente pode brincar ali com o Standard Primitives, só pra gente ter alguns objetos pra focar depois, tá? E não pode faltar a nossa tipótese. Então, ajustar aqui, eu quero elementos que estejam mais próximos da minha câmera e mais afastados dela, pra gente poder tentar trocar a posição desse foco, tá? Bom, criamos aqui os objetos, a gente tá vendo em perspectiva, né? Lembra que as visões a gente já conversou que estão aqui. Eu tenho uma visão aqui, a chamada câmeras, mas não tem nada, se eu clicar aqui ele não aparece nada, mas toda câmera que eu criar, se eu criar 10 câmeras, eu posso vir aqui na aba de vista, câmera e ele vai aparecer uma lista aqui. Pra criar câmeras novas, eu vou na minha aba de criação, lá no quarto ícone, que são câmeras. E aí eu tenho três tipos de câmera, tá? Câmera física, câmera target e câmera free. Vou botar aqui, ó, uma câmera física. Quando eu crio a câmera, tanto a física quanto a target, ela vai me criar dois elementos, tá? Ela vai criar o elemento da câmera e o elemento do target. O que que isso significa? Bom, deixa eu voltar aqui nas quatro viewports. Primeiro vamos entender o que que aconteceu quando eu criei essa câmera. Essa câmera, ela tá enfiada no chão, a Z igual a zero, tá? Então, metade da lente dela tá olhando acima da linha do horizonte, metade tá olhando pra baixo, ali no, abaixo do solo, tá? Então, eu preciso subir isso. Essa de baixo aqui, essa viewport, eu vou mudar ela pra ser a visão da câmera. Então, eu vou pegar aqui, ó, tirar do left, câmera, agora apareceu uma câmera aqui, tá vendo? Câmera física 01. Então, é isso aqui, vou apertar F3 pra ele mostrar renderizado ali. É isso que eu tô vendo, ó. Acima, o plano é uma linha, porque o plano tá em Z igual a zero, né, altura zero. E os elementos não tão como uma câmera, parece que tá numa vista lateral, né? Mas, se eu mexer a minha câmera, ele ajusta essa visão, tá? Ok, tô dando uma altura pra minha câmera aqui, ela agora está acima do plano. Ela também tá fora do plano, por isso que tá aparecendo esse bico aqui, ó. Mas eu posso vir aqui e mover ela pra cima do plano, pra que ela veja o ambiente como um todo. Isso, eu estou manipulando o objeto câmera, mas eu posso manipular o objeto câmera.target. O que é target? É algo, né, onde ela tá apontando. Então, o legal da câmera física e da câmera target é que ela permite eu ajustar pela câmera. Seria como se isso aqui tivesse montado num tripé e eu só giro ela e mexo o lugar pra onde ela tá apontando, tá? A posição da câmera permanece a mesma. Mas eu posso fazer o oposto também, ó. Deixa eu botar nessa esfera aqui. Vou mover essa esfera pra ser um pouquinho mais legal. Então, botei ali o foco na esfera. Eu posso pegar a minha câmera. O foco tá na esfera, tá? E eu posso girar a minha câmera, ó. Note que o foco sempre tá na esfera. A esfera é o centro do meu mundo, porque o target não tá mudando, tá? Então, dessa forma eu consigo manter um ponto fixo, tá? Eu tenho controles de câmera aqui embaixo também. Então, esse zoom, pan, orbit, tudo, ele funciona pra câmera. Eu poderia, por exemplo, aqui no zoom, se eu mexer aqui, ele vai aproximar e afastar a câmera. Note que o objeto câmera está mudando, tá? Eu estou afetando dentro da viewport da câmera. O target não está mudando, somente o objeto câmera, tá? Então, ele funciona assim, ó. Ele já mudou o nome ali pra doble câmera. Então, a gente tem, ó, roll camera. Ele gira de um lado pro outro, ó. Tá girando a câmera, tá rolando a câmera. Aí, posso alterar o fio do avio. Acho que eu tenho que fazer isso aqui, acho. Esse aqui eu não costumo usar, mas, ó, truck, câmera é interessante. Truck, ele vai mover pro lado, tá? Note que, tanto a câmera quanto o target estão movendo lateralmente. Os dois estão paralelos. Eu estou movendo os dois ao mesmo tempo, tá? Mas, todos esses atalhos aqui, eu tenho orbit, que vai me permitir girar. Aí, o target está travado, ó. E eu posso girar direto por aqui, tá? Mas, note que todos esses objetos aqui, eu consigo fazer isso diretamente pela viewport mesmo, manipulando a câmera aqui. Então, principalmente pra gente, que trabalha mais com imagens estáticas do que com imagens dinâmicas, ajustar aqui é mais fácil de eu controlar o que eu quero mostrar e o que eu quero excluir da minha visão. Mas, pra animação, esses comandos aqui funcionam muito bem, porque eu consigo sempre manter algum elemento fixo. Principalmente esse do tipo truck, câmera, tá? Porque eu consigo mover os dois lateralmente. Então, eu posso ir movendo de um lado pro outro ali os objetos e ir passando uma cena, tá? Mas, pra gente, a gente pode utilizar direto, pegando aqui, ou pela câmera ou pelo target. Posso selecionar esses objetos aqui. Eu posso também, com o botão direito, intercalar entre os dois, ó. Select camera, ajusta a câmera. Ou, botão direito, select camera target, tá? E aí, eu vou selecionar o target. E também posso fazer, porque aqui eu consigo clicar em qualquer objeto, em qualquer geometria, né? Eu tenho uma aba aqui que me permite isolar o tipo de elemento que eu vou selecionar, tá? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, nesse momento, câmera. E aí, mesmo que eu clique em chaleira, não vai ter problema, tá? Ele não vai pegar nenhuma geometria, ó. Ele só selecionou os elementos de câmera. Tudo bem? Então, por exemplo, eu quero selecionar a câmera e o target, eu posso fazer isso e mover os dois juntos. Porque ele só selecionou esses dois objetos. Bom, isso é posicionamento, né? Uma vez que eu posicionei a minha câmera, então, coisinhas que eu tenho que lembrar. Agora, não deixem a câmera enterrada, tá? Não deixem ela enterrada no solo, levantem. Se eu quiser, eu posso também dar altura pro target, mas não é imprescindível, tá? Mas a câmera é legal que ela esteja acima do solo. Então, que eu mova a altura dela também. Aí, eu posso ajustar, né? A posição dela aqui e a altura dela aqui. Nesse caso de posicionamento, as quatro viewpoints ajudam bastante. Pra eu saber o que eu tô fazendo, coloquem a câmera física numa vista, qualquer que seja, tá? Eu tenho uma tecla de atalho pra isso, que é C. Se eu clicar aqui e apertar C, ele foi pra câmera. Se eu tiver três, quatro câmeras, ele vai aparecer uma janelinha me perguntando qual câmera ele quer que eu ajuste, tá? E aí, pra ajustar essas configurações, vamos ver tudo que a gente conversou até agora, onde que aparece isso aí, né? Onde que eu consigo ajustar o fio do avio, onde é que eu consigo ajustar a distância focal, tipo de lente e tudo mais. Então, quando eu seleciono o objeto câmera, isso aqui é o manipulador da câmera, né? Se eu vier lá na minha aba de modificar, como toda a geometria e tudo mais, eu tenho todas as configurações dessa câmera que estão aqui embaixo, tá? Então, eu vou brincar com esses campos aqui. E se eu quero alterar minha câmera de alguma maneira e ver aonde estão essas configurações, eu sempre vou vir na aba modificar, tá, gente? Então, vamos ver aqui. Estamos falando de câmera física. A câmera física, embora eu coloque ela com um target, ela não precisa estar com um target, tá? Eu posso desabilitar o target dela depois, ó, tá? Aí, a distância do target, eu posso mover ele aqui, mas eu também posso ajustar aqui com um valor específico, tá? Então, eu posso ajustar o target ali com um valor específico. Aí, linha do horizonte, eu posso pedir para aparecer ou não, aqui ela, ó, eu cliquei e ela habilitou. Ela pode estar oculta também. E aqui eu começo a ajustar a minha câmera especificamente. Eu ainda tenho se vai mostrar, né, na viewport o cone ou se eu posso ocultar, né, para não mostrar o cone na viewport. Aqui, ó, ele não aparece aquele conezinho, tá? Aqui é só o Enselected, é a melhor opção. Assim, quando ela não está selecionada, ela não vai me ocupar espaço, né? Não vai poluir a minha cena. Mas quando ela está selecionada, que eu estou manipulando com ela, isso aqui me dá a referência visual do que está sendo visto, né? Ó, está cortando a minha pirâmide aqui, ó. Está cortando a minha chaleira. É essa a visão que eu tenho aqui, ó. Então, vamos ver agora como é que cada um desses campos aqui vão afetar a minha câmera. Primeira BIM aqui, ó, câmera física, tá? Então, eu tenho presets, ou seja, configurações prévias de lente, corpo e tudo mais. Vamos brincar com elas aqui, ó. Vou botar 35, ele ajustou aqui a largura da minha câmera para aproximadamente 35 milímetros, né? E aí eu tenho outras, ó. Se eu botar uma Canon APS-C, ele tem uma lente de 22.3. Note como fechou esse ângulo aqui, ó. Ele excluiu a minha pirâmide e excluiu a minha chaleira. Eu não fiz nada, eu só mudei o quê? O campo de visão da minha lente, tá? Então, vamos brincar aqui com esse valor, com umas pré-configurações, ele está mudando a largura da câmera para mim. Então, é só uma referência, 4 terços, né? Que é a câmera antiga da TV lá. É uma referência de uma proporção e a relação que eu tenho com a lente. Se eu botar a de 35, que é a minha máquina fotográfica, mas eu não preciso estar limitado a isso, tá, gente? Abaixo disso aqui, ó, eu tenho um campo chamado lente, tá vendo? Aí eu posso habilitar esse Specified Field of View. Se eu clicar aqui, eu consigo aumentar o ângulo e incluir, por exemplo, tanto a minha chaleira quanto a minha pirâmide ali, ó. Vou mover essa chaleira um pouquinho para o lado. Então, eu consigo configurar isso, tá? Se eu aumentar aqui, ó, vamos brincar, eu botei ali Specified Field of View, eu posso ir aumentando isso, ó. Notem o que acontece aqui em cima, ó. O tamanho deste ângulo aqui vai aumentando. Então, eu estou lá, ó, 70 graus, 80. Ele parece que está diminuindo, né? Mas é proporcionalmente ao tamanho do espaço que eu estou mostrando. A posição da câmera não está sendo afastada, tá? Ela só está mostrando muito mais no campo de visão. E isso aí vai distorcendo um pouquinho a minha cena, tá? Então, note como o plano parece muito mais comprido do que ele realmente é, né? Então, eu estou distorcendo para caber tudo aquilo lá. Quando eu tiver um edifício ou coisa do tipo, isso vai aparecer muito mais evidente. Vou botar aqui 50 de novo e não 180. Ele volta. Então, tem que só tomar cuidado com isso, mas eu consigo, né? Aumentar ou reduzir de acordo com a minha necessidade, tá? Aí, abaixo disso aqui é o zoom, que seria mesmo aumentar ou diminuir a proximidade dessa... da imagem mesmo, deixar em um. Aqui a gente tem a abertura, que a gente falou ali no começo da aula, né? Então, se eu botar um valor aqui próximo de 2.8, ele vai desfocar a minha cena, tá? Como eu estou com uma luz padrão aqui, ele não vai ajustar direto na minha viewport. No exercício, vocês já vão notar que se eu boto esse valor aqui, ele já tenta prever na minha viewport como é que vai ficar o foco. Mas se eu apertar o render, ele deveria fazer sem sombra de dúvida, tá? Uma coisa que não vai acontecer nunca, mesmo que eu modifique esse valor, é se eu não habilitar o depth of field. Então, notem que a profundidade ali do foco, ele está desabilitado. Então, mesmo que eu modifique esse valor aqui, se eu botar 22 ou botar 1, ele não vai alterar nada. Eu preciso habilitar isso aqui para que esse efeito, né? Para que ele entenda que eu quero, que eu estou modificando esse valor para causar esse desfoque, tá? Se vocês estão trabalhando com isso e não querem ter desfoque de jeito nenhum, pode deixar desabilitado, que aí ele não vai alterar o foco, independente do F que vocês botarem. Então, vocês vão poder trabalhar com mais ou menos abertura do diafragma sem afetar o campo de visão. Perdão, a profundidade do foco, tá? Aí, ó, tudo aqui eu estou falando de lente. O próximo campinho aqui embaixo é foco, tá? Então, o foco, por padrão, ele está ali, ó, Use Target Distance. Isso é ótimo para a gente, porque eu tenho um manipuladorzinho que é o target. Então, eu posso pegar aqui o target e jogar ele, né? Pegar ele e botar em cima do cone. Eu sei que o foco está no cone. Em cima da esfera, eu sei que o foco está na esfera. Óbvio que eu também devo ajustar a altura dele, né? Se essa esfera é muito grande em relação ao que eu estou vendo e o meu foco está abaixo do centro da esfera, é capaz que essa ponta da esfera aqui em cima, dependendo dos valores que eu estou trabalhando, fique fora de foco. Então, dependendo do que eu quero, eu deveria ajustar tanto verticalmente aqui, né, quanto horizontalmente, tá? Só abaixar um pouquinho aqui e ajustar, botar lá no cone, lá no foco, tá? Então, aqui eu estou falando, de novo, né, na aba câmera física, no foco, Use Target Distance. Mas se eu não quiser, eu posso botar Custom e ajustar, ó. Está vendo que o foco já desceu para 500. Então, o meu target está lá atrás, mas o meu plano de foco está aqui, ó. Tá? Então, eu poderia ajustar isso aqui com valor numérico se eu quiser, tá? Intuitivamente, é melhor deixar no Target Distance, que daí a gente pode manipular visualmente, tá? Vou deixar habilitado, por enquanto, o Depth of Field ali, porque daí a gente pode brincar com o desfoque. Shutter é o tempo que o diafragma fica aberto. Então, a gente tinha conversado lá que se o meu diafragma, ele está com a abertura bem pequenininha lá, com o F barra 22, ele vai deixar entrar, ele vai ficar sempre em foco, mas ele vai deixar entrar menos luz, né? Então, para que eu consiga clarear uma cena naquela configuração, eu teria que deixar aberto por um maior tempo. O que que isso afeta para a gente virtualmente? Principalmente, ele vai afetar aquela borrada que dá o movimento, tá? Ele vai borrar as coisas que estiverem em movimento. Quanto maior o tempo que o diafragma fica aberto, maiores as chances disso aí borrar. Aqui ele controla por frame, ou seja, meio frame que a lente vai abrir e fechar. Quando eu trabalhar com animação, isso aqui é importante para mim, tá? Aí eu vou habilitar o motion blur ou desabilitar o motion blur e vou configurar realmente se eu quero por segundo ou por frames. E aí a quantidade que eu quero, tá? Para a gente aqui, não vamos mexer muito nessa área. Aí entramos na base de exposição. Isso aqui é muito importante. Para a gente isso aqui é importante por quê? Exposição é aquele último slide lá, se está bem claro ou bem escuro. Então alguns de vocês já sentiram, às vezes foram renderizar uma imagem e ficou muito branco, ficou estourado. É isso aqui. Agora começamos a falar disso aqui propriamente dito, né? Então, significa que a minha cena está mais ou menos sensível à luminosidade. Vou apertar onde é que eu controlo isso normalmente, mesmo que eu não tenha câmera. Ou que eu não utilize uma câmera física. Lá na tecla 8. Aperto 8 e ele aparece essa aba aqui, ó. Ambiente e efeitos. Tudo bem? Então, nessa cena aqui, deixa eu renderizar essa imagem aqui uma vez. Está claro, né? Está um contraste grande ali. Bom, primeiro que eu não tenho uma luz propriamente dita. Só padrão do Max para a gente brincar um pouquinho. Mas, ó, se eu achei que está muito claro, eu poderia ajustar esse valor aqui quando eu não tenho câmera. Eu estou na aba de Environment and Effects, né? A configuração do meu ambiente. E se eu não tenho isso aqui, ó, habilitado, o que acontece? Aqui é o controle de exposição. E aqui, ó, Exposure Control. Se isso aqui não está habilitado, esse valor aqui é onde eu controlo. Quando eu coloco uma câmera física, porque eu estou controlando a luz, entre aspas, né? Que entra pela minha lente, o Max já entende que eu vou querer regular por lá. Então, o que ele faz? Ele botou que eu quero o controle dessa exposição aconteça pela câmera física, tá? Que é o que está escrito aqui. Então, esse valor aqui, ele vai ignorar e ele vai pegar este segundo valor, que é o controle de exposição lá. Que eu posso fazer um ajuste por aqui, que é geral para o meu mundo, para todas as câmeras. Mas, o meu valor primário vai estar aqui, ó. Tudo bem? Então, esse aqui é o meu objetivo, é 6 EV. 6 é um valor numérico, tá? Então, 6 ali, ele vai de 6 a 16. 16 é o mais escuro possível, 6 é o mais claro possível, que ele aceita. Então, se eu 6, não é 4, não, ele aceita menos. Mas, valores como 8, 10, 12, está mais próximo da nossa área de conforto ali. Vou botar, ó, isso aqui é 6, eu vou deixar uma cópia. E vou fazer de novo com o valor 8. A gente vai brincando com isso, ó, 8, tá? E aí, renderizar de novo, já ficou diferente, ó. Uma cópia. E mudar para 10 isso aqui agora. Então, ó, 6, 8 e 10, tá? 6, 8 e 10. Então, ele está ajustando a sensibilidade. Eu não acrescentei mais luz, eu não reduzi luz, eu não diminui a intensidade da luz. Eu reduzi o que seria a sensibilidade do meu filme à luz, tá? É isso que a exposição significa. Lembrando, se eu não tenho câmera, ou a minha câmera não é física, eu posso ir modificar esses valores diretamente na tecla 8 de ambiente, tá? A lógica é a mesma. Bom, além disso, deixa eu voltar ali, 10 ficou muito escuro, deixa eu botar 8, que estava bom. Vamos voltar para aquele render lá, ó. Além disso, a minha luz tem uma cor, né? Todo mundo já viu aí uma luz amarela e uma branca, pelo menos já viram, né? Já comprou luz mais amarelada e luz mais esbranqueçada. Mas eu tenho o controle da cor da minha luz, a gente chama de temperatura de cor, tá? O cor de temperatura. Então, notem que ali, ó, luz do dia, 6.500 Kelvin. Luz do sol, 5.200. Uma luz incandescente, 3.200. Uma fluorescente, 4.000. Então, cada tipo de luz vai dar, digamos, um tingimento, né? Ele vai emitir uma coloração diferente. Se eu pedir Sunlight, eu acho que é o que está aqui, vai ficar com essa cor, deixa eu ver. Então, esse aqui é Sunlight, tá? Vou clonar. E agora, vamos botar uma outra cor, botar fluorescente, que deve sair mais azulado do que isso. Ficou mais azulado. Então, mesma coisa, não modifiquei a quantidade da luz, não modifiquei a sensibilidade do filme. Nesse caso, eu modifiquei a tonalidade da luz que está sendo incidida no meu objeto. Se eu quiser, eu posso mudar diretamente pela cor, né? Eu poderia vir aqui, botar uma temperatura específica, botar um valor ali qualquer, ou diretamente pela cor. Poderia clicar aqui e botar lá, amarelo. E ele não ajudou muito, mas é isso aí. Agora não deve ter dúvida. Vermelho. Então, eu poderia colocar um Custom. Então, eu consigo controlar a tonalidade da luz que está sendo incidida, tudo bem? Aí, aqui embaixo, eu tenho Enable Vignetting. Isso aí é aquela borda escura ao redor da minha imagem, né? Então, ele é como se eu tivesse uma perda de sensibilidade quando chega próximo da borda. Sabe quando a gente faz envelhecimento de foto ou dá aquela escurecida na borda? É esse efeito aqui. Eu posso habilitar isso e acrescentar um valor ou diminuir isso aqui para inserir esse efeito. Isso é parte da exposição, né? Então, a exposição próximo das bordas seria menor do que do centro da borda. A gente, quando... Eu tenho várias outras coisas aqui, ó, que estão fechadas, tudo bem? A gente pode abrir ali e dar uma olhada. Isso aqui seria Depth of Field. Não é muito útil para a gente especificamente, mas é interessante saber. Forma da abertura. Então, eu tenho um círculo ou eu tenho várias lâminas que vão fazer um pentágono, coisa do tipo a medida que fecham. Para a gente especificamente, isso não muda muito. Mas se eu estou trabalhando com macro, se eu estou trabalhando com animação, isso aí pode modificar a forma que a luz entra na câmera. Isso aqui já é uma configuração bem avançada lá, para quando a gente está trabalhando com elementos bem específicos. A gente não precisa mexer especificamente, mas é interessante saber que eu posso colocar isso circular, posso colocar com um número qualquer de lâminas, né? De 3 a 50. E eu posso colocar uma textura, eu posso colocar uma imagem para simular a maneira como a lente abriria. Por exemplo, um coraçãozinho ou coisa do tipo, tá? Poderia fazer isso. Controle de perspectiva. Então, eu tenho aqui a distorção da lente, eu posso usar a minha lente para distorcer, tanto na horizontal quanto na vertical, e correção das verticais. Então, eu posso habilitar isso aqui, para ele corrigir as verticais automaticamente. E a última que eu quero mostrar ali, aí tem distorções de lente, que a gente pode brincar, mas aqui em miscelâneos tem uma coisa bem interessante, bem útil, que é o clipping planes. Então, se eu habilito isso aqui, esquece esse environment, tá? Não precisa mexer nisso aqui. Mexe só nesse clipping planes. Se eu habilito, ele tem dois valores. Um é o near, que é saindo da lente, e o far, que é o limite até onde ele vai, tá? Então, imagina uma caixinha. Eu tenho o último plano de trás da caixa e o que está mais próximo de mim. Tudo bem? Esses dois planos verticais. Tudo que estiver dentro desses dois planos vai aparecer na minha cena. Mas, se eu começo a trazer o plano de trás para frente, ele vai começar a ocultar a coisa do fundo. Bom, o nosso plano aqui tem 600 por 600. No momento, o meu plano far está muito, 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 muito longe mesmo, né? Mas eu vou diminuir isso aqui para 600 para a gente ter uma ideia. Olha o que apareceu aqui. Uma linha vermelha, né? Essa linha vermelha é esse plano e ele está, ó, à frente do meu cone agora. Então, o meu cone não aparece na minha cena. Ele corta, ele ignora. É como se não existisse nada depois daquele plano. Então, eu posso... Eu também posso clicar na setinha aqui, ó, manter apertado o mouse e mover para cima. Ele vai aumentar o valor. Para baixo, ele vai diminuir o valor, ó. Notem o que acontece aqui na minha câmera física. Eu estou mexendo no plano far, no que está mais longe da câmera possível. Conforme eu aumento, meu... Conforme eu diminuo... Conforme eu aumento, meu cone aparece. Conforme eu diminuo, eu vou cortando as geometrias. Agora o cubo vai desaparecer, a esfera, o cilindro. Agora eu vou chegar na chaleira. E aí eu vou aumentando e ele vai incluindo tudo novamente, tá? Então, este é o far. O que é o near? O near está dentro da minha câmera. Então, eu vou sair da minha câmera aqui em direção à minha geometria. E vou ocultar as coisas que estão entre a câmera e a geometria. Vou tentar ocultar a chaleira e a pirâmide. Eu vou pegar esse near. Vou botar aqui o valor 30. Para ele aparecer, ó. Está bem pequenininho aqui, ó. 30 foi da câmera até aqui. Eu tenho que ir aumentando esse valor. Vou subindo, 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 ó. Está indo lá para frente, ó. Começo a ocultar o plano. Chegou na chaleira. Cortou a chaleira no meio, está vendo? Se eu renderizar agora, a chaleira vai sair cortada. Aí, ele fica assim, né? Porque ele não é uma chaleira sólida mesmo, com espessura. Porque eu não cheguei a configurar isso. É só uma casquinha. Mas, ele corta a geometria, tá? Então, eu posso utilizar isso aqui para ocultar alguma coisa à frente do plano, se eu julgar isso necessário. Tudo bem? Se eu desabilitar, ele está mostrando tudo até o infinito lá. Bom, gente. Isso é o geralzão. Com isso, a gente olhou tudo que precisa de câmera. Mas, eu falei para vocês, tem três câmeras e só mostrei uma. Que sacanagem. Vamos mostrar outra só para ver as diferenças. Não tem muita, tá? Vou deixar essa física aqui. E vou acrescentar uma agora, Target. Vou clicar em Target. E botar uma câmera Target. Parece que não tem muita diferença, né? Essa aqui é a física, essa é a Target. Deixar a câmera física aqui para vocês verem. E aqui eu vou botar a Target. Vou agora usar a tecla de atalho C para mudar para a câmera. Ele botou a câmera 001, que é a Target, porque já identificou. Mas, eu poderia vir aqui, ó. E agora, eu tenho duas câmeras à minha disposição. Novamente. Estava dentro. Acabei de mexer aqui. Ele mexeu lá a minha câmera, né? Mas, ele foi inserido com Z igual a zero. Então, eu estou dentro do solo. Se eu mexer o meu zoom aqui, eu estou mexendo a minha câmera lá, tá? Mas, eu posso ajustar por aqui. Bom, selecionei. Ela também tem um Target. Eu posso clicar no Target e mover o Target aqui. Trazer para qualquer objeto que eu queira, né? Parece que não muda muito. Mas, nas configurações, ela vai mudar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Selecionei ali em Modificar. Então, ele tem algumas... É uma simplificação daquela câmera física, tá? Então, ela traz assim, ela tenta facilitar para mim. É os mesmos campos. As duas, eu posso usar qualquer uma das duas. Mas, a posição dos campos está um pouquinho diferente. Tem algumas variações. Então, no começo aqui, ele já vem, ó. Parâmetros. Lente. Eu já consigo modificar o tamanho da lente, né? Aumentar ou diminuir direto aqui. Eu não tenho que habilitar o FOV lá. Direto aqui. Lente. Posso botar um valor. 50. E o FOV, né? Também posso botar para o grau, tá? É a mesma coisa. Ele muda os dois, mudam juntos, tá? É só se eu quero controlar isso por milímetros ou por graus. E aqui embaixo, eu tenho o quê? Tenho lentes pré-configuradas. De acordo com o que eu compro no mercado aí, ó. Lente de 15, lente de 35, lente de 200. Eu consigo dar um zoom bem grande, tá? Então, eu tenho pré-configurações. Mesma coisa. Esta câmera target, ela precisa ser target para o resto da vida? Não. Eu posso tirar ela daqui e transformá-la numa free. Que eu vou falar depois. E posso deixar target aqui. Mostrar ou não mostrar o cone. Mostrar ou não mostrar o horizonte. Ó, o horizonte aqui. Aí, o clipping planes, ele está aqui, ó. Já não está lá embaixo no miscelâneos. Mas é a mesma coisa. Exatamente igual o que eu expliquei, tá? Clip manually, near e far. Isso aqui vai entrar para... Quantas passagens ele vai dar para fazer isso quando eu quero desfocar e dar mais ou menos qualidade. E aqui, a configuração do depth of field, se eu quiser, né? Então, a mesma coisa. Se vai usar o target, se vai usar uma distância focal específica, que não seja pelo target. Não muda muita coisa, ele é só mais simplificado. Então, se eu quiser, eu posso utilizar sempre a câmera que não é física aqui, a câmera target. Que ela é uma simplificação. Se eu quiser mais opções de configuração, eu vou usar a câmera física. Tudo bem? E aí, eu tenho a câmera free. A câmera free, ela... A primeira atenção que eu tenho que ter com ela, ela é exatamente igual a target ali de configuração. É só porque ela é a única câmera que eu não boto ela em top view. Porque se eu botar em top, olha o que que acontece, ó. Ela está olhando para baixo, tá vendo? Então, ela... Olha o que que aconteceu, ó. Enfiei ela no chão e ela está olhando para baixo, lá no subsolo, tá? Ela é uma câmera, ela pede para ser inserida, por exemplo, em front view ou em perspectiva, tá? Se eu pegar essa free e clicar aqui, aí sim eu consigo habilitar aqui, por exemplo, ó. Câmera... Vou botar a... Deixa eu... A 3, que eu coloquei, ela está alta, mas eu poderia... Ajustar ela para ficar mais baixa, ó. Tá? Ela está lá no meio do meu... Do meu campo. Mas se eu selecionar a câmera 2... Ela está olhando nada, ó. Porque ela está... Opa! Essa aqui é a 2, exatamente, ó. Ela está dentro do solo. Se eu começo a subir ela, ela começa a aparecer alguma coisa. Ela está olhando de cima, tá? Então, a câmera fria, eu tenho que tomar cuidado com isso. Só na hora de posicionar ela, tá? Só porque às vezes é comum, quando a gente está começando a mexer com câmera, o aluno... Porque se eu ficar com aqui selecionado e ficar clicando, ele vai inserir um monte de câmera, tá? Aí o aluno bota 50 câmeras ali e fala que está tudo ruim e não entendeu mais que câmera está afetando. É legal a gente saber qual câmera que está onde. Então, se eu botar mais de uma câmera... Bota nome na câmera, preste atenção qual é a viewport que eu estou vendo, tá? Não adianta eu estar aqui com a physical camera e aí eu vou aqui em cima, ó. Pego a minha target, mexo ela e fica... Pô, está quebrado, ó. Não mudou nada. Então, eu preciso ter uma viewport que vai me mostrar o que está acontecendo quando eu mexo na minha câmera, tá? E olhando a coisa certa. Também é bem comum fazer isso aqui, ó. Peguei a câmera física e aí botei perspectiva por algum motivo, ó. Isso aqui não é mais a câmera. Isso aqui é a perspectiva. Se eu mudar a câmera de posição, a perspectiva não muda, tá? Aqui que está a visão da câmera mesmo. Tudo bem? Então, vamos tentar brincar com isso e configurar a câmera do exercício lá, que tem vários passinhos para vocês irem treinando esses diversos passos, tá? Uma última coisinha só para eu não ficar sem dizer. A câmera free, eu sempre posso ir lá e habilitar o target dela, tá? Eu posso vir aqui no tipo e mudar de free para target. Então, uma câmera free pode virar target, uma target pode virar free. Só a física e a target que são destinos. Vamos fazer o exercício? Vamos fazer o exercício?